Salve pessoal, aqui quem fala é o professor Alisson, espero que estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de filosofia, a correção do exercício sobre a aula 7, ainda sobre filosofia medieval, mas precisamente sobre a escolástica. Bora lá pessoal! Então vamos direto para o exercício resolvido e comentado que a postilha de vocês traz ali, que é assim, qual dessas obras é a que São Tomás de Aquino apresenta conceitos sobre a prova da existência de Deus? Questões sobre a virtude, tal como questões gerais em torno da filosofia, política, ética e outros assuntos. Então a questão está pedindo basicamente uma obra de São Tomás de Aquino, que seja a principal obra desse autor, mesmo que ela não traga isso no seu enunciado, mas geralmente a obra que o autor fala de todos esses assuntos, filosofia, política, ética e tal, é uma grande obra e é a principal obra dele. Então basicamente a questão está pedindo qual é a principal obra de Tomás de Aquino. Pessoal, nessa questão aqui, se vocês forem perceber, a gente tem que analisar a obra por obra e fica bem mais fácil de a gente acertar ela. Por quê? Na alternativa A, Suma contra os Gentios, é realmente uma obra de Tomás de Aquino. Alternativa B, o anticristo, pessoal, obviamente não é de Tomás de Aquino. Uma, porque o próprio nome denuncia, certo? O anticristo, ninguém ia escrever uma obra com esse nome na era medieval. Porque vocês sabem, como vocês já sabem, já estão carecas de saber, a era medieval tinha um forte domínio da igreja católica. A igreja católica controlava tudo, desde as publicações de livros até o que os professores ensinavam nas universidades, porque as universidades eram feitas pela igreja católica, que estavam ali aos arredores das igrejas, que servia basicamente para formar os padres, os advogados e os professores, certo? Então, pessoal, além de tudo, essa obra é do Friedrich Nietzsche. Crítica da razão pura, pessoal. Também não é do Tomás de Aquino, mas de Immanuel Kant. A Suma Teológica é, sim, uma grande obra, se não há grande obra, do Tomás de Aquino. E a Cidade de Deus, como vocês já devem saber, é uma obra de Santo Agostinho, pessoal. Um pouco antes de Tomás de Aquino, mas ainda também na Idade Média. Ou seja, só com esse conhecimento prévio, a gente já consegue eliminar três alternativas, deixando bem mais fácil a gente responder. Então, a Suma Contra os Gentios, pessoal, é um nome de Tomás de Aquino, na qual ele vai falar basicamente de como a gente pode conhecer Deus, e se é possível a gente conhecer Deus a partir da nossa racionalidade. Lembram lá que para Santo Agostinho a gente teria que conhecer Deus a partir da iluminação dele. A gente, com a nossa racionalidade terrena, o nosso intelecto, a gente não conseguiria chegar ao conhecimento da verdade eterna, que seria Deus. Entretanto, para São Tomás de Aquino, como vocês já devem saber, isso é possível, pessoal. E é basicamente disso que ele vai tratar nesse livro com Suma Contra os Gentios. O que nos leva à resposta correta. Ou seja, o grande livro, o grande tratado, a grande obra do São Tomás de Aquino é a Suma Teológica. Nessa obra ele vai tratar basicamente das provas da existência de Deus. Nessa obra ele vai colocar lá as cinco provas. Mas como é uma obra muito grande, muito extensa, e a principal obra dele vai também tratar de todos esses temas que estão falados aí. Política, ética e tal. Mas é bom a gente levar em consideração e a gente lembrar que o São Tomás de Aquino tem livros exclusivamente sobre política e ética, pessoal. São os escritos políticos de Tomás de Aquino. Mas, de uma maneira geral, de uma maneira mais superficial, ele acaba tratando também na Suma Teológica. Então é bom vocês lembrarem, pessoal. A principal obra de Tomás de Aquino vai ser a Suma Teológica. E só com esse conhecimento é bom vocês irem conhecendo, guardando na memória, irem lendo, escrevendo, anotando quem são os autores dos principais livros. Que nem esse, Crítica da Razão Pura, Suma Teológica, Cidade de Deus, pessoal. É muito importante vocês saberem quem escreveu e do que esses livros tratam de uma forma geral. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Espero que tenha ficado claro. Exercício 1, da UEM, de 2009. A filosofia medieval, a partir do século IX, é chamada escolástica. É ensinada nas escolas ou nas universidades próximas das catedras. A filosofia escolástica tinha um problema fundamental. Levar o homem a compreender a verdade revelada pelo exercício da razão, todavia apoiada na autoridade. Seja na Bíblia, seja de um padre da igreja, seja de um sistema de filosofia pagã. Então, tendo em vista esse breve textinho, sobre a escolástica, assinarem o que for correto. Então vamos lá, essa questão é uma questão meio complicadinha. Quando vocês veem esse número aí, na questão, hoje em dia eu acho que vocês não vão fazer nenhuma prova, nenhum vestibular que tenha isso. Famosa somatória. Mas vocês têm que ter em mente, quando vocês verem isso, que possivelmente, provavelmente, vai ter mais de uma questão que vai ser a certa, pessoal. E é bom lembrar também... Bom, isso aqui eu vou falar depois. Acho que vai ser mais fácil. Então vamos lá. Primeira alternativa, o pensamento platônico, ou mais exatamente, o neoplatonismo de Plotino, porque mais facilmente conciliavam com as doutrinas cristãs, foi a única filosofia pagã seita durante toda a escolástica. Pessoal, essa questão é fácil de vocês perceberem ela como errada, pessoal, porque a partir do conhecimento que eu creio que vocês já têm de São Tomás de Aquino, vocês vão saber que ele se baseou principalmente em Aristóteles, ou seja, uma outra filosofia, assim como a platônica, que é pagã. Ou seja, o que significa ela ser pagã? Ela foi feita a partir da cultura grega, a partir de uma cultura não cristã, que, além do mais, que pregava as coisas que não há Deus, que não há Deus cristão, o Deus que a gente conhece hoje. Então, a partir desse conhecimento, sabendo que se Santo Agostinho era baseado em Platão e São Tomás de Aquino em Aristóteles, a gente já tem que essa questão é falsa, se ela é negativa, porque não foi o pensamento platônico, não foi a única filosofia, o único pensamento pagão que foi aceito na Idade Média e durante toda a escolástica. É bom lembrar também que a escolástica não se resume também só a São Tomás de Aquino. Ela vai ter outros pensadores que ainda, principalmente no seu começo, antes de Tomás de Aquino, eles bebiam dessa fonte do neoplatonismo, do agnosticismo e tudo mais, dessa teoria da dualidade entre o mundo das formas, o mundo terreno e o mundo ideal, o mundo de estaria a Deus, pessoal. Certo? Então, não é só porque São Tomás de Aquino se baseava somente nas teorias de Aristóteles que os outros pensadores da escolástica faziam o mesmo. E essa questão é sobre a escolástica, não precisamente sobre Tomás de Aquino. Então, vamos lá para a segunda opção, pessoal. A ferramenta intelectual e o interesse pelo racional na escolástica envelheciam-se pela criação da universidade por toda a Europa. O método de exposição das ideias filosóficas nessas escolas era a disputa. Uma tese era colocada e passava-se a refutá-la ou a defendê-la como argumentos retirados de alguma autoridade. Pessoal, se vocês sabem um pouquinho da história ali que foi nessa época da escolástica que começaram a surgir as universidades, assim como essa alternativa está deixando claro. Ou seja, começaram ali aos redores das igrejas, como eu falei antes, para fazer basicamente os teólogos, os filósofos e os advogados, pessoal. E como uma das principais ferramentas dessas três atividades, tanto filosofia, o direito e a teologia, o ser padre e tal, é a retórica, eles colocavam sempre isso em via, sempre a disputa, sempre a provar os argumentos, pessoal. Então, essa questão é verdadeira por causa disso. Você tinha que provar o seu argumento, usar da sua retórica, mais ou menos igual, pessoal, uma comparação meio distante, mas mais ou menos igual os sofistas faziam. Você tinha que provar que você estava certo, logicamente, de uma maneira que sua racionalidade ficasse clara, coerente, conciso, que você estava certo. E também, e é isso aí, isso é o principal método de ensino, de estudo nessa época. As universidades e também essa forma de retórica, essa forma de autoridade. Por isso que eles se baseavam sempre em coisas passadas, em teorias passadas, como Platão, Aristóteles, o neoplatonismo e tal. É mais ou menos os dias de hoje. Se você chegar e falar alguma coisa, porque eu tirei da minha cabeça, eu acho isso e tal. Não, você tem que ter um embasamento. E isso criou desde o início das universidades, com essa criação que foi lá na Europa, durante a Escolástica, até hoje em dia. Essa eu acho que é uma das principais heranças que a gente tem de lá. Certo? Então vamos lá. Terceira alternativa, pessoal. Representante do pensamento político da Escolástica, o cardeal Martin Heidegger trata em sua obra o seu tempo o problema da subordinação do poder temporal dos seis e dos nobres ao poder espiritual do Papa e da Igreja. Pessoal, se vocês já deram uma besbilhotada, já deram uma lida, uma olhada nos assuntos das aulas, na apostila mesmo do Vai Cair na Prova, vocês vão saber que Martin Heidegger está longe de ser um filósofo medieval e um cardeal da Igreja, pessoal. Martin Heidegger é um filósofo do século XX, ou seja, de 1900. E a obra do ser e tempo dele não trata sobre a subordinação do poder temporal dos seis e dos nobres ao poder espiritual, mas sim uma questão ontológica de você dizer a principal questão que norteia essa obra dele é por que existe o ser e não em nada, ou seja, por que a gente existe no lugar de não existir. Então é uma questão altamente primordial, digamos assim, ela não tem relação ética ou política, mas é sim uma questão de explicação da existência do ser. Ou seja, essa questão também está errada, pessoal. Vamos lá, próxima alternativa. Um tema recorrente na filosofia escolástica foi a demonstração racional da existência de Deus. Santo Anselmo formou a prova tradicionalmente chamada argumento ontológico, na qual deduz a existência de Deus da propriedade e ideia da perfeição de Deus. Pessoal, essa questão está correta. Eu sei que a postura de vocês ali não traz, não fala nada sobre Santo Anselmo, mas como eu falei para vocês, a filosofia escolástica não começa e nem termina em São Tomás de Aquino. Ou seja, já com o pensamento que vocês têm ali, já com o conhecimento que vocês têm ali, do período de duração dela, do século XI, 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 XII, XIII, XIV, vocês conseguem saber ali como ela está falando. Foi a demonstração racional da existência de Deus. É exatamente isso que a escolástica propõe. Enquanto a patrística tinha uma ideia de separar o mundo, uma dualidade de separar o mundo das ideias, o mundo de Deus, o mundo divino do mundo material, o mundo da carne e do pecado, a filosofia, e sempre lembre, a partir disso, da iluminação de Santo Agostinho, ou seja, a teoria da iluminação, que a gente não consegue alcançar Deus a partir da nossa racionalidade. A gente tem que acreditar e ter fé primeiro, e a partir daí Deus vai alcançar a gente, a partir da iluminação dele, não a gente alcança Deus. Na escolástica isso vai mudar radicalmente. Aí a gente vai poder alcançar Deus, vai poder ter o nosso conhecimento dele, a partir do nosso intelecto, a partir da nossa racionalidade. E esse é o grande eixo da escolástica, a demonstração racional da existência de Deus. Então Santo Selma é um dos pensadores, um dos pensadores da igreja, que vai formular o argumento ontológico, assim como está falando ali, pessoal. Então essa alternativa é verdadeira. E a última alpogeia da escolástica aconteceu no século XIII, com São Tomás de Aquino, que, retomando o pensamento de Aristóteles, fez a síntese mais fecunda da filosofia com o cristianismo na filosofia medieval. Exatamente, pessoal, isso como eu já venho falando desde a primeira questão, desde o exercício resolvido e comentado, é exatamente isso que o São Tomás de Aquino fez. Então essa alternativa também é correta. E ficou que as respostas certas são a 2, a 8 e a 16, pessoal. Lembra que eu falei lá que essa aqui é uma somatória. Se fosse para somar lá, daria 26, certo? Não sei. Vamos para a próxima. Então, pessoal, já ia me esquecendo de novo de falar sobre isso. Vocês podem ter percebido ali que, se vocês forem olhar no gabarito da apostila de vocês, nesse exercício número 1 da aula 7, vai estar a resposta somente alternativa 16, pessoal. Mas não é. Como eu falei, a alternativa correta é a 2, a 8 e a 16. Pessoal, vocês devem ter percebido também que na aula passada teve alguns exercícios que estavam diferentes do que eu passei para vocês e do gabarito na apostila. Eu esqueci de comentar isso para vocês. Estava muito emocionado de dar aquela aula para vocês. Mas então, pelo menos no meu caso, sempre considerem os exercícios ou as respostas que eu passar aqui, pessoal. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem colocar esses exercícios no Google e vocês vão achar em outros sites os gabaritos das respostas, os gabaritos dos vestibulares, as respostas, assim como eu coloquei, pessoal. É a apostila de vocês que está errada, certo? A gente aqui, eu já conversei com os outros professores de filosofia, a gente vai dar, a gente está vendo aí o que a gente vai fazer para melhorar essa apostila, mas provavelmente vai ficar somente para o ano que vem isso daí, pessoal. Mas era isso aí mesmo. Então, só reforçando, se tiver alguma diferença entre a apostila e o que a gente está passando na aula, sempre fique com a opção que a gente está passando na aula. Tendo dito isso, vamos para o exercício número 2 dessa universidade que eu não faço ideia de onde é, de 2016. O exercício é assim. Seu principal objetivo era demonstrar, por um raciocínio lógico formal, a autenticidade dos dogmas cristãos. A filosofia devia desempenhar um papel auxiliar na realização desse objetivo. Por isso, a tese de que a filosofia está a serviço da teologia. Então, isso daí é o que eu estou cansado de falar. O professor que deu áudio para vocês também deve ter falado bastante. Que é o que a filosofia escolástica vai dizer. Por isso que teve a criação das universidades e tudo mais, e aquela historinha lá. Então, essa questão para a gente que já estudou, ela é muito fácil. O texto deve ser relacionado com a filosofia picurista? Não, né pessoal? Filosofia picurista é ali dos helenísticos, dos caras que vieram depois de Sócrates, um pouco antes da Idade Média começar. Então, não é deles. Filosofia escolástica? Sim, é disso que a gente está falando, e é disso que se encaixa essa descrição que foi dada no exercício. Filosofia humanista? Não, filosofia humanista é depois que acaba a Idade Média, que ela vai começar ali a partir de Descartes e vai até um pouco depois, juntamente com o período iluminista, lá que é também o período da história. O socialismo? Não, pessoal. O socialismo é uma filosofia ali que vocês também sabem depois da modernidade. O positivismo também é a mesma coisa. Não só é uma filosofia medieval, não é o que a gente está estudando. Dessa forma que ele vai tratar das questões relacionadas às ciências, ao conhecimento lógico também, mas não tem nada a ver com a teologia. Certo? Então, resposta alternativa B. Exercício 3 do Enem de 2015. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinge diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vistas do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprovam. Portanto, precisa um homem de um dirigente para o fim. Esse aí é um texto do Tomás de Aquino, do Reno ou do Governo dos Homens. Escritos políticos do Tomás de Aquino. Então, vamos lá, pessoal. O que o Tomás de Aquino está querendo dizer nesse texto aí? Ele faz uma comparação entre o homem e o navio, ou seja, A gente pode entender que ele está falando ali das intempéries da vida humana, das intempéries da nossa vida, dos nossos problemas e tal, como se fossem os ventos em um navio a alto mar. Assim como ele falou, os ventos não são constantes, eles não vão sempre para o mesmo lugar. No momento, o vento pode empurrar o navio para o norte, para o leste, para o oeste, para o noroeste. E assim a gente, na visão dele, seres humanos também. A gente pode ir para vários lugares diferentes dependendo do momento, da situação, dos problemas que a gente está enfrentando. Então, ele vai dizer ali, vai colocar a figura do condutor, a figura do capitão do navio, que vai levar o navio para aquele objetivo dele, o objetivo final independente do vento, que vai saber manobrar, que vai saber ir contra o vento, ou vai saber utilizar o vento na hora que for preciso. E assim ele fala que a gente, seres humanos, precisa também, pessoal. Então, a gente tem que lembrar nisso, que a filosofia de Tomás de Aquino é baseada em Aristóteles. E a filosofia aristotélica é o quê? Uma filosofia teleológica. O que é isso, teleológica? Uma filosofia que sempre está relacionada com um fim, ela sempre direciona para um fim. Ou seja, a gente, ser humano, o homem e a mulher, tem um fim último em sua vida. Assim como a própria cadeira, o computador, as aulas, tudo tem um fim. O fim do computador é o quê? A gente poder trabalhar, mexer na internet, estudar. O fim da aula é o quê? A gente aprender. O fim do ser humano, para Aristóteles, é ser feliz. O fim da sociedade e tal, proporcionar a felicidade. Ou seja, tudo tem um fim. E, para o São Tomás de Aquino, o homem vai precisar desse dirigente, dessa figura do dirigente ali, que, como está no texto, seria o monarca, o rei, para dirigir o homem para o seu fim último, para que ele consiga alcançar esse fim último, independente daquilo que aconteça na vida dele. Então, a partir disso, com essa interpretação desse texto, sabendo dessa relação entre a filosofia de São Tomás de Aquino e de Aristóteles, a gente pode entender essa questão aqui. Então, no trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de refrear os movimentos religiosos contestatórios? Não, pessoal. Ali não tem nada falando de outros movimentos religiosos. Ele só está falando da vida política e dessa questão da monarquia. Promover a atuação da sociedade civil na vida política? Muito pelo contrário. A sociedade civil deve deixar na mão do rei, na mão do monarca, na mão daquela família, as decisões políticas, as decisões da vida política, se esperar que neles, deles venham as orientações para que eles possam seguir a sua vida de uma forma a alcançar o fim. Certo, pessoal? Então, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Vamos deixar essa aqui em off, por exemplo. Por enquanto, desculpa. Reformar a religião por meio de um retorno à tradição helenística. Não, né, pessoal? A gente sabe ali que ele não tenta de nenhuma maneira reformar a religião, desculpa, por meio da tradição helenística. Muito pelo contrário. Ele reforma a tradição helenística a partir da religião. Mas, de todo modo, isso também não é o tema da questão. Mas mesmo se fosse, estaria errada essa alternativa. E a última, dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Não, né, pessoal? O poder espiritual, a gente tem que lembrar que sempre, na era medieval, e principalmente para Tomás de Aquino, para esses pensadores, o poder da monarquia vinha de Deus. Se a gente for lembrar, lá na história, teve várias brigas, principalmente na Inglaterra, entre a igreja e a monarquia por causa disso, porque eles eram muito ligados. Então, sempre o poder político, o poder dos homens, era sempre inspirado por Deus e tinha a sua validação em Deus. Ou seja, essa questão também não faz sentido, porque ele não tenta dissociar essa relação entre espiritual e temporal e terreno. Ou seja, eu deixei em off aquela questão ali, alternativa C, porque ela é a alternativa certa. Porque ele tenta exatamente fazer isso, unir a sociedade tendo em vista a relação do bem comum. O que seria esse bem comum? O fim último do homem, o fim último. O telos lá de Aristóteles, que seria só alcançado a partir do rei, do monarca. Então, ele vai unir a sociedade em torno desse monarca. Certo, pessoal? Vamos para a próxima, espero que tenha ficado clara essa aqui. Então, o exercício 4 da FAAP. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais, Santo Agostinho, Bispo de Hipona e Boécio, autores de Confissão e Consolação da Filosofia, respectivamente. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi a... Pessoal, olha aí. Esse exercício é extremamente fácil, a gente já sabe. Só de bater o olho a gente consegue ver. Mas é um exercício de uma universidade, de um vestibular. Ou seja, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, um pouquinho de estudo, a gente consegue ver que a gente consegue resolver esses exercícios e não é um bicho de sete cabeças. Sofística, pessoal? Não. Sofística, como vocês sabem, é um pensamento ali da Grécia Antiga. Epicurista? Também não. Epicurista é um helenista, que veio ali dos pós-Sócrates, os pós-Socráticos. Escolástica, pessoal? Sim, a nossa alternativa. Resposta certa. A filosofia que predominou na Idade Média foi a Escolástica. Tanto porque foi uma filosofia que conseguiu conversar melhor com aqueles que não acreditavam em Deus, porque ela não precisava dessa fé de você acreditar, nem precisava ter uma iluminação do Senhor, tanto em tempo, em característica dos pensadores e tudo mais. Só para terminar, a filosofia existencialista, pessoal, ela é uma filosofia moderna, também de moderna para contemporânea, o seu principal nome é o Sartre, que vai colocar temas como o sentido da vida, o sentido da nossa existência e tudo mais. E a fenomenologia, ela é também uma moderna para o contemporâneo, que vai se dedicar a estudar como que a gente percebe o mundo, como que se dá a nossa percepção dos fenômenos e tudo mais. Ou seja, pessoal, é isso, os exercícios obrigatórios, pessoal. Espero que tenha ficado fácil, espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido e tenha ajudado vocês. Como sempre, se vocês tiverem dúvidas nos exercícios complementares, vai ter a monitoria no sábado, e podem vir conversar com a gente, tirar dúvidas. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos, boa semana. Até a próxima.